Bem-vindos de volta, vamos jogar Final Fantasy Steps aí. Ok, vamos para a segunda parte da missão da grande ponte. Certo, tendo o Bahamut como aliado. De novo, hein? Em off, eu acabei começando a missão. No final do vídeo anterior, a gente pode ter aprendido a ir para um acampamento. Lá você pode comprar coisas, você pode fazer um treinamento, mas não aquele treinamento secreto que você deixa o personagem ganhando nível sem que você precise fazer nada. Aquele treinamento que você enfrenta inimigos numa arena. Mas eu acabei nem usando isso. E não tinha eventos nem nada nessa parte. Ok, eu vou usar o grupo parecido com o que eu usei no vídeo anterior, né? Cater-se-se, aí eu coloquei a Dulce. E eu vou usar o grupo parecido com a Cater-se. Eu vou ficar usando... Esse vídeo eu vou basicamente usar a Cater-se. E um pouco de outros personagens, mas bem pouco. A primeira gagem você vai me dar uma MA. Stopa-las, por todo custo. Ok, agora vamos para a próxima área. Temos mais algumas armaduras Magtech para enfrentar. Tem que ficar segurando os caras por um minuto e meio até que o apoio chegue. Se esse lugar derrubar, está terminado. Temos que ficar segurando até que o apoio chegue. Tem que ficar segurando essas armaduras Magtech. Agora passei a minha praia! Tem que ficar segurando a minha sua família! Tem outra maneira de ficar segurando essa armaduras? Tem que ficar segurando agora? E eu não tenho uma senhora de curar. E não tenho nada, eu vou jogar agora. Tem pessoas que não estão me assistindo, né? Eu sou eu que estou querendo. É verdade! Eu não sei o que estou. Se você quiser dar uma arma na minha história, não? Eu estou já esquecendo aí. O que eu estou querendo. Você está me assistindo. Você também está me assistindo. É melhor não me assistindo. Pra curar Eu coloquei o Jack Agora, ele usa Katana Eu vou usar Não diria bastante, mas Algumas partes dessa Dessa missão eu vou usar O Jack 20 segundos Tanta 30 3 Não deu muito certo Esse pessoal bate forte Quer dizer, não é só que eles batem forte Mas aqui Tem uma diferença de 5 níveis É, tem bastante coisa Possivelmente considerando que Seus inimigos fortes Ok, agora eu posso Usar o ataque aéreo Só preciso Só preciso de um tempo pra Entender como é que funciona Não, tem que Não ter um Splash damage tão grande assim Tem que ser mais Preciso o ataque Não tem muito alcance isso ainda Você vai ter que chegar mais perto Pra poder Destruir os inimigos Assim Isso, vamos chegar pertinho Só que enquanto você tá mirando Se você é atingido É Isso interrompe a sua mira Procupo Só que se você não tiver Se você possa me violentar Inglaterra Certo Não tem que ser Se você터�a Isso, não tem que ser Não tem que ser Deixa eu ativerem Isso tu Vou colocar o Jack porque ele não tem mais dia de cura, então vou deixar que a Kater e a Sissi fiquem encarregadas de curar. Até porque eles não vão ficar fazendo muito mais coisa nesse momento da batalha. Ah não, eles estão lutando lá. Vamos chegar mais perto. Vou causar o cânico. Agora, só faltou um. Não faltamos. Certo, vamos lá. Desculpe, mas você é a única que pode fazer qualquer coisa sobre o jameiro. Não tem problema. Certo, agora vamos para a próxima área. A nossa vitória vai levar o dominio à vitória. Cuidado, meu irmão! Ei, não deixe o Zero ter toda a glória. Certo, nós também estamos nisso. Certo, mas vamos voltar para a vida. Isso é uma companhia de composição. Estamos sendo atacado por armazes de magia. Pegue armazes de magia. O jammer vai me impedir de te ajudar mais longe. Aqui temos soldados e armaduras magitec. E o líder é uma armadura magitec. Vamos direto no líder. Isso é sempre uma boa estratégia. Só que o problema é que o líder costuma ser forte. Então, derrubá-lo pode ser um tanto quanto complicado. Principalmente com vários outros inimigos ao redor dele. Aqui deu certo. Aí dependendo da batalha, pode ser melhor você se livrar de alguns inimigos primeiro. Aí derrotando o líder e os outros inimigos que restaram no campo de batalha, você pode pegar itens deles. Ok. Mais um. E vamos para a próxima área. Isso é um tempo! O show está pronto! E o jammer foi destruído! Não vamos passar muito mais. Vamos passar por mais! O que está acontecendo com o inimigo? O que está acontecendo com o inimigo? Com quase todos! Foi você! É você! É hora da hora. E aqui eu resolvi ir com a Cater pra lutar de maneira bem segura, e ter usado na hora de treinamento do certo, mas aqui o que era recomendável fazer é chegar perto pra que os outros caras entrem na batalha, aqui só a Cater tá batendo nesse cara, tá ok, tá dando certo, é isso. Mas iria muito mais rápido se eu incluísse o Jack e a Cis nesse combate, né? Não, atirar pelas caixas não vai dar certo não. Ok então! Equipe! Isso será fácil! Seja bem! Quando eles estão marcados desse jeito no radar, é que você precisa derrotá-los para poder ir para outra área. Ok, agora na próxima onda de minhas temos um líder. Eu estou usando a magia da Sissi porque tradicionalmente máquinas são fracos contra Elementos Trovão. Eu estou usando a magia da Sissi para o Império Militesides! Eu estou usando a magia da Sissi. Eu estou usando a magia da Sissi. Eu estou usando a magia da Sissi. Não deixe ela acertar! Lua a ponta! Põe a ponta! Não deixe acertar! Aproveita a ponta! Eu não estou ficando! Você está morto! Nós perdemos contato com a O4 Composite. Eles foram confirmados mortos. O1 aqui! Nós não podemos acelerar a O4 Composite. A O4 Composite está aqui. Estou atirando com a Cater. Tem mais caras essas torres ali em cima. Eu não queria usar essa poção, essa roça de recuperação, mas acabei usando. Tem mais caras! 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 Eu estou indo! Vocês homens vêm comigo! Ok, deixa a pontinha descer, mais dois inimigos e um leader, que é humano, aí facilita as coisas, mais fácil derrotar o humano do que a armadura magitech, na maioria dos casos, levanta ai meu, pronto, certo, save point, Espere, os inimigos inimigos estão vindo por trás, você estará acertado em um fogo de fogo. Ok, como é que nós dividirmos e lidarmos com eles individualmente? Você vai com apenas um personagem, e não, não vou com a Sissi, eu vou com Cater, porque eu ainda estava na ideia de ficar revezando o grupo, usando os personagens mais fracos, aí aqui eu queria usar um de longa distância, porque é bem seguro fazer isso, aí aqui eu vou lutar que nem um covarde, ficar sempre bem longe, para não ter problemas. Espere seus amigos! Mas essa não é exatamente a fórmula mais eficiente de derrotar esses inimigos. Pessoalmente não desce essa distância, né? Ok, então. Oh, tenho a única de uma! O que você está fazendo? Precisa o cacete! Ah, Kupo? Não, não. E eu vou ficar nessa, bem de longa distância, eu vou ficar seguro, mas aí eu não conseguia aproveitar esse Break Site, porque estava longe demais. Aqui eu podia ter usado magia de cura, mas eu resolvi usar a poça, agora eu peguei o Break Site, esse cara está quase morrendo, mas tem mais uma armadura mais de deck. E aí para essa parte da missão, acho que o melhor personagem seria, quer dizer, você pode usar qualquer um de longa distância, mas para essas armaduras magia de deck, assim que funcionar é bem, mas teremos outras batalhas contra outros tipos de inimigos, que assim que não funciona tão bem assim. Toma Ok, mas três inimigos aí vão começar a aparecer soldados, soldados rafos. Como eu disse, essa tática é bem segura, é extremamente lenta. Aí uma coisa, nessa missão, nessa parte da missão, assim como tivemos na primeira parte, se você está jogando na primeira vez, é praticamente impossível você vencer o chefe que teremos no final dessa missão, a não ser que você tenha ficado muito tempo ganhando nível, seja nível 50, 60, alguma coisa de gênero. Que na primeira vez que joga não é muito viável. Pronto, soldado a menos. Vamos chegar mais perto. Pronto, soldado a menos. Após rodar a menos. É, na verdade aqui eu queria ver se eu conseguia fugir mesmo. E aí conforme eu fui jogando o jogo eu entendi que é, para... quando tem esses ícones no radar, você está bloqueado de seguir para a próxima área até derrotar os inimigos. Acho que agora podemos focar um pouquinho nesse Colossus Pronto, já dá pra ver a última barra de life dele pra furo Ele tem reforço, deixa eu matar esses caras primeiro Beleza Vamos, pegue a caixa, vamos! Mas já é ofensiva, porque pra curar ficou meio dificil, né? Ok. Mas ainda não acabou, temos mais inimigos. Mais uma onda de inimigos. Ok, o soldato já foi. E agora, esses coelhos. Certo, aí o inimigo de verdade dessa parte, chegou o líder. Aí esse cara aqui, seria mais complicado você derrotar com a 5. Esse cara é mais móvel, então... O melhor é um lutador de longa distância. Qualquer um de curta distância, não sei se funcionaria tão bem assim pra... Essa batalha contra o Tenente Antono. Ok, aí... Usar poção. Que eu comprei em 99... Fiquei com o inventário com 99 poções. Facilita as coisas. É que eu vi que eu tava cheio de dinheiro, eu comprei arma pra todo mundo, comprei muita poção. Pra não ter problema, né? Beleza, aí... Já dá pra ver que tá... Descarta perto de morrer. Mais um pouco. Quase lá. Você já é. Perfeito, cara. Então... Eu vou... Encerrar o vídeo por aqui. No próximo, eu mostro o resto dessa missão. Então, obrigado por assistir. E até a próxima. Tchau.